Dois homens foram presos pela polícia militar, dois não, três né, dois maiores e um adolescente. Eles foram pegos no Santa Fé com um carro furtado. Lucas Matos dos Santos, de 20 anos, Alexandro Alves dos Santos, de 18, e um adolescente de 16, foram detidos, acusados pela receptação de um Volkswagen Gol, que estava sendo desmontado. O veículo foi localizado por policiais militares que receberam a denúncia de que ele estaria no Jardim Santa Fé, coberto por uma lona. O Gol foi furtado por bandidos na tarde de segunda-feira, quando estava estacionado na rua Rio Grande do Norte. Próximo ao veículo, em uma residência, ao fundo de uma residência, haviam três pessoas, dois maiores e um menor. E na residência havia objetos que pertenciam ao veículo furtado. O documento do veículo e mais alguns pertences, o tampão, enfim, alguns outros pertences do veículo. Os três foram conduzidos para a delegacia e aí eles foram autuados por receptação. Os maiores presos em flagrante por receptação e o menor foi feito um boque também por receptação. Mesmo com todos os indícios, os detidos disseram não saber que o veículo era furtado. Eu estava na casa deles lá e daí, né, foi, né, chegou tarde, sabe, daí, não tinha um carro para dormir e dormi em casa, você fez isso. Esse carro aí vocês compraram, como é que foi? Não, eu fiz rolo. Você fez rolo? Eu vou numa moto cotinha. Você deu a moto e ficou com o carro? Ah, numa moto cotinha. Só que o carro está todo zoado, né? Limparam o motor ali, você que desmontou o motor? Não, peguei daquele jeito mesmo. É? Peguei daquele jeito. Quanto que valia a moto? A moto era bambuzinho. Bambu também? Bambu também. Então não valia muita coisa? Não, não valia não. Era uma titãzinha. Você não tem passagem pela polícia? Não, tem. Tá certo. E aí, o Lucas, o Lucas, você estava ali na casa do Alex fazendo o quê? Tinha ido dormir lá, só dormindo. É? Mas chegou lá às 5 horas da manhã, infelizmente eu... É. Acordo, nesse frio... Rapaz... Que horas que vocês foram acordados lá pela polícia? A hora que nós chegou aqui era 9h50 da manhã, hein? Quer dizer, por... Sete horas. Sete horas da manhã, pé na porta, nesse frio... Foi complicado o negócio. Meu Deus, eu não sei se é rápido. É, eu não sei se não. Sabe que, enquanto essa matéria estava no ar aqui, eu fico imaginando, cara, esse mundo está desandado demais, né? Desandado demais. Esse cara sai de casa, não vota, fica dois, três dias fora, pode ir na casa de qualquer um, tá? Rapaz, na minha época não existia isso não, cara. Não é de jeito nenhum. Dez horas da noite, o pai chegava lá e ó... Era assim que meu pai chamava. Uma vez só, tá? Se fosse a segunda, mas que passasse pelo portão, já a orelha já ficava vermelha. Que era assim. Era a educação nessa. Entendeu? Pra você ter uma ideia, cara, né? Eu tenho 37 anos, cara. Não faz tanto tempo assim. Na minha época de criança... Reunião de família, só pra você ter ideia, reunião de família, você entrava na casa, se tivesse lá os pais, os tios, avós, você sequer podia passar no meio. Sequer podia passar no meio. Dá licença. O pai só olhava assim, ó. Tipo, depois a gente vai conversar. Hoje, passa no meio, mete o pé na canela da avó, mete o cotovelo, dá o tapa na cara do pai. Esse mundo tá virado, cara. E eu preferia aquela época antiga, cara. Preferia aquela época antiga. Mas os caras estão aí. Rapaz, o meu filho mais velho, eu não poso na casa de ninguém. Eu não deixo. Poso na casa de algum familiar meu. Ela na casa do meu sobrinho ficou dois dias lá também. Dois dias já tava bom demais, quando já fui buscar. Mas um dia foi, não, tá bom demais. Dois dias já tá bom. Entendeu? Senão já vira festa. Agora hoje, rapaz, hoje os caras falam, tô indo, tchau mãe. Vou lá nos manos lá, pegar uns bagulho lá e acabou, cara. Complicado isso, hein, cara. Tendência é piorar só mais um pouquinho.